Ainda não ficamos ricos, hein? Mas só que esses últimos dois meses têm sido bem movimentados pra gente. A gente já foi pra Portugal duas vezes, Dani semana passada foi pra Valência e agora nós estamos indo, sabe pra onde? Pra Madrid. Finalmente! É isso aí, gente. Nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês que é possível fazer turismo nessa linda capital aqui da Espanha, gastando pouco e curtindo muito. Bora lá! Vamos lá! E aí, humano? Tudo bem com você? Somos uma família apaixonada por animais e por viagens. Estamos morando agora aqui na Europa. É isso aí, a gente tá sempre em busca de uma vida com mais qualidade, liberdade. E pra gente uma vida de qualidade é poder fazer isso que a gente tá fazendo agora, né? No fim de semana, vamos ali em Madrid dar uma passeada, conhecer os pontos turísticos. E é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. A gente vai mostrar pra vocês que é possível fazer turismo em Madrid tendo só um diazinho e gastando pouco e conhecendo os principais locais. É lógico que não dá pra conhecer tudo, né, gente? Porque é muito pouco tempo, mas a gente vai mostrar tudo que é possível conhecer em um dia. É isso aí. E na verdade a gente vai dividir esse dia. A gente vai conhecer um pouco a tarde e o outro pouco no outro dia, na parte da manhã só. Então fica basicamente um dia. É, isso porque a gente conseguiu o aluguel do carro só pra agora. A gente já tá indo praticamente na hora do almoço, é quase meio dia. Já, já a gente chega lá. Então a gente vai ter essa tarde aí pra turistar. À noite eu toco. Aí amanhã de manhã também pra turistar. À tarde eu toco e a gente já volta pra casa. Isso. E lembrando, gente, de Salamanca pra Madrid é uns duzentos e poucos quilômetros, é bem pertinho. E tem um pedágio entre Salamanca e Madrid que custa 10 euros, tá? Então pra ir e pra voltar, assim, é uma facadinha. Mas... Isso é tudo mesmo. Não é 10 euros? Nossa, sério? Então vambora. Nos vemos de novo em Madrid. Isso mesmo, gente. Até Madrid. Bom, gente, a nossa primeira parada não podia ser nada mais, nada menos do que a famosa Primark. Estávamos muito ansiosos pra gente conhecer essa tal famosa loja, né? E realmente é uma loja muito grande, de cinco andares, onde você consegue achar tudo aqui. De roupa, até produtos de beleza, calçados, tudo. É uma loja onde tem preços altos, mas também onde tem preços muito baixos. Então você que vem aqui pra Primark, você tem que ter paciência. Principalmente vocês homens, maridos, pais, seja lá o que for. Mas só que é uma loja que vale muito a pena conhecer. Se você vem pra Madrid e não conhecer a Primark, é a mesma coisa de não vir pra Madrid. E ó, um euro, gente. Um euro, um batom. Maravilhoso. Sim, é um euro, gente. Um eau! Gente, começamos aqui, finalmente o turismo, né? Chega de loja. A gente está aqui agora na Catedral de Madri. A Catedral de Almudena. Aqui vocês podem ver aí uma estátua do João Paulo II, né? Que em 1993 ele veio consagrar aqui essa igreja, não foi isso? Foi. E essa não é uma catedral tão antiga como algumas que a gente vê aqui na Europa. Inclusive a nossa lá de Salamanca, né? Que é bem antiga. Essa aqui ela foi construída no século XIX, né? Em 1883. Em 1883, então assim, não é tão antiga, mas é uma construção interessante. A gente vai mostrar agora depois a fachada dela lá na frente. A gente está meio que na lateral dela aqui. É, que a gente achou interessante a estátua dele aqui. E você que está vindo para Madri também fazer um tour, dá para vocês fazerem tudo a pé, porque um ponto turístico é perto do outro. Então a catedral é em frente ao Palácio Real, que fica perto da Plaza Maior. Então assim, fica bem perto um do outro. Larga o carro, até porque isso a chamar não é uma tarefa fácil. Então larga o carro em qualquer lugar, se você estiver de cá, e sai caminhando. Então vamos lá? Bora. Bom gente, agora a gente está aqui reinando. Literalmente reinando do lado de fora, né? Como vocês podem ver, a gente está aqui no Palácio Real. Atualmente os reis da Espanha, eles não moram aqui nesse palácio. Serve para visitação, essas coisas. Mas só que é o palácio oficial aqui. E esse palácio, gente, ele é antigo. Ele foi construído em 1700 e pouco. Então ele é uma construção antiga e uma construção linda. É um dos palácios maiores do mundo e é o palácio maior da Europa Ocidental. Então é um palácio muito grande e é muito bonito. Os preços, gente, prestem atenção nos preços. A entrada é 12 euros, porém tem a entrada que é meia, que é 6 euros, para crianças, para estudantes até 25 anos, para... Ah, enfim, não lembro. E tem a entrada gratuita também, que é para desempregados, pessoas que têm cidadania europeia e são latino-americanos, professores também, entrada gratuita. O problema é a filinha, olha, vocês vão dar para ver, mas quem estiver disposto a visitar o palácio vai ter que enfrentar uma certa fila. Mas acreditamos que é uma visita que vai dar a pena para quem tiver um pouquinho mais de tempo do que a gente. A gente está bem sem tempo, então vamos ficar só com essa vista aqui de fora. E é realmente em frente à catedral, que está o palácio e aqui é a catedral. A fachada da catedral. Muito legal. É legal, lindo. E o céu está ajudando muito também, né, gente? É, bora para a próxima. Vamos lá! Música Estamos agora na tão famosa Plaza Maior. Gente, deixa o comentário aqui, ó, aqui embaixo. O que vocês acham mais bonito? A Plaza Maior daqui de Madrid ou a Plaza Maior de Salamanca? Você já viu o nosso vídeo, né? Se você não conhece, está aí no card. É verdade. Dá uma olhada na Plaza de Salamanca e compara com essa aqui. Dá uma olhadinha aqui para você ver. É, a gente é meio suspeito para falar, né, mas... Ah, eu acho linda a Plaza Maior de Salamanca, mas enfim... Então, essa plaza aqui, na verdade, esse termo Plaza Maior é um termo muito comum aqui nas cidades da Espanha, né, que é uma... é como se fosse o centro da cidade, né, onde tudo acontece ao redor, que tem geralmente uma arquitetura muito similar entre elas, né, que é essas construções ao redor de um espaço meio vazio. Bem interessante, né, uma característica marcante daqui. E ela foi construída, essa aqui foi construída, iniciou a construção no século XVI, 1580, né, e... ou seja, ela já tem já uma boa idade aí. Já. É, porém, ela sofreu três incêndios, né? Foi, sofreu três incêndios. Tem parte dela, então, a gente observa que a arquitetura dela não... É... a princípio, assim, né, aos olhos leigos, que são os nossos, não foi tão preservada, assim, tem algumas características... Enfim, mas é uma visita que vale a pena, até porque aqui ao redor da Plaza Maior tem tudo, né, tem as principais lojas, os principais pontos turísticos, tudo ao redor. Ah, e o palácio onde nós estávamos é muito perto daqui, então vale a pena. Bom, gente, estamos chegando ao fim das nossas visitas, está chegando o horário de tocar de novo, trabalhar. Aqui a gente está agora na Puerta del Sol, que é uma praça aqui que, na verdade, está muito, muito perto também de tudo, muito perto da Plaza Maior. E aqui tem várias coisas interessantes, por exemplo, onde está aquele pessoal ali, ó... É o ônibus, não, é as pessoas, né? Onde está aquelas pessoas é o marco zero, como é que é? O quilômetro zero das carreteiras, né? Que são as estradas radiais aqui, que são todas as estradas que saem de Madrid. Esse aqui é o ponto zero, o quilômetro zero. Muito legal. Interessante, o pessoal está ali tirando foto. Além disso, tem esse prédio aqui, a gente chama aí de Presidência da Comunidade Madrid, que é onde acontecem pronunciamentos, às vezes quando tem um time que ganha um campeonato, a seleção, o pessoal vem nessa sacadinha aqui, ó. É tipo o meu time, o Goiás Esporte Clube, quando ele vence, ele vem aqui e aí faz a festa aqui. É, meu Deus do céu. Desculpa aí, viu, gente? Na verdade, o Goiás Esporte Clube está ali fantasiado de Mickey ali, tudo estrojado ali na praça. Mentira, eu não conheço. E é isso, bem legal aqui, a gente vai ver se dá tempo de visitar mais alguma coisa, mas o nosso tempo já está um pouquinho corrido. Vamos com a gente. Vamos lá, gente. Estamos agora, gente, no mercado de San Miguel. Fica no coração de Madrid, pertinho da Plaza Maior também. É um mercado que mesmo se você não quiser gastar nada, assim como a gente... É, vale a pena a visita. Vale muito a pena a visita, porque é muito, muito, muito bonito. Só de você ver as comidas, nossa, você come com os olhos já, porque tem muita comida bonita. Muito bonita. Deve ser muito gostosa. Na verdade, são tapas. Tapas, bocadilhos, tem doces também. O preço, ele é um pouco alto. Mas só que você que vem visitar, você que vem turistar, eu acho que vale a pena você comer pelo menos uma tapinha aqui. Vale a pena. A gente não vai comer porque a gente está com pressa, né? A gente vai vencer o nosso horário. Mas só que tem muita comida aqui. Olha o tanto de gênero, não sei se vai dar pra ver. Muita gente, lotada. E vale a pena, é muito lindo. Legal demais. Agora vamos ali tocar, gente. Bora. Chegamos, chegamos em casa, finalmente, cansados, mas felizes, né? Cansados e com frio. Com frio. Então, essa apesar de ter sido uma viagem bem rápida, cansativa, foi boa. A gente conseguiu conhecer a grande maioria dos lugares que a gente tinha planejado de conhecer. Gostaríamos de ter passeado mais, mas a gente estava realmente com um tempo muito corrido. Foi uma viagem cansativa também porque a gente teve que misturar muito trabalho com lazer. Então, eu tinha horário com meus compromissos, mas deu tudo certo. A gente conseguiu passear bastante, como vocês viram. Acredito, assim, que o nosso roteiro pode servir de inspiração. Para quem quiser fazer visitas em Madrid, não precisa ser visita tão rápida quanto a nossa. Vocês podem fazer com mais calma, mas quem tiver pouco tempo também, dá para conhecer muito lugar. Dá demais. E de todos os lugares que a gente conheceu, acho que a gente não se arrependeu de ter ido em nenhum, apesar de ter sido cansativo. Não, mas foi ótimo ter conhecido todos esses lugares. E foi realmente o que a gente tinha planejado mesmo. Então, ficou super dentro do nosso roteiro. A gente não se arrependeu de nenhum lugar. Todos os lugares têm suas belezas, né? Todos os lugares têm suas perdições. É, porque a gente fez uma viagem sem grana. Como o próprio título desse vídeo fala, uma viagem sem grana. A gente não queria gastar muito dinheiro. A gente não está podendo. Estamos economizando para ir para o Brasil. Ai. Passear. Então, a gente foi assim, né? Contando cada centavo que a gente ia gastar até o momento que a gente entrou na Primark. Gente, aquela loja é uma tentação. Isso serve para qualquer loja. Em Madrid, nessas cidades grandes, tem muita loja boa. E acaba que a gente se perde um pouco, porque tem muita coisa que a gente não pensava em comprar, mas estava... Ah, não, mas está tão barato. Vamos comprar e tal. E acaba que a gente... Acabamos comprando. É, gastamos mais do que eu previsto. Então, cuidado. Cuidado. Muito cuidado. E você que está aí perguntando. Gente, mas eles não mostraram a Marinês. Cadê a Marinês? Cadê a Marinês? Onde será que está a Marinês? Onde será? A Marinês, ela ficou. Dessa vez. Sempre quando a gente faz alguma viagem que a gente não possa levar ela, então a gente deixa com pessoas que são de confiança, claro, né? Que a gente conheça. E dessa vez a gente não deixou com amigos que são cuidadores de cachorro, porque uma amiga nossa, ela implorou para ficar com a Mari. E depois gosta muito, né? Gosta muito. Então, ela ficou... Vou mostrar aqui só a bundinha. Ela veio só a bundinha dela, gente. Bundinha magra. Mas está tudo bem com ela, viu? Apesar da gente ter ido de carro, como vocês viram, a gente decidiu deixá-la, porque a gente ia ficar a maior parte do tempo fora de casa. Então, ela ia ficar a maior parte do tempo sozinha. É, a gente não gosta muito de deixar ela sozinha, a gente prefiriu deixá-la. É. E ela ficou super bem. Ficou. Super bem. A gente ainda vai fazer muitas viagens com essa magrela aqui. Com certeza. Então, é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Não se esqueçam aí, na descrição do nosso vídeo, tem o nosso e-book gratuito, que pode te ajudar aí a ganhar dinheiro em qualquer lugar do mundo, com várias ideias legais. É isso mesmo. O que mais? E, ó, fiquem ligados, porque a gente vai fazer mais vlogs, mas só que também a gente vai fazer uns vídeos específicos sobre as nossas viagens, falando sobre pedágios, falando sobre várias coisas importantes pra vocês saberem. Fica de olho. Então, fica de olho, viu? E vem novidade por aí também, não vamos falar ainda não, né? Se inscreve no canal, então ativa as notificações, porque em breve tem novidade. E também não deixa de acompanhar a gente lá no Instagram, que tá muito legal o nosso Instagram lá, modéstia à parte, tá massa. Então vai lá, já acompanha a gente no Instagram também, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, que nos ajuda, compartilha esse vídeo aí com todo mundo, e até o próximo sábado. Nos vemos no próximo sábado. Tchau, gente. Tchau, tchau, Marinei. Tchau, Marinei. Conchinha aqui. Tá, super de conchinha. Nossa, deixa eu ler aqui. Beijos. Tchau.